Ôh, 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 ô Tá num baile funk Tem que ver o que ela faz Se na pinga faz cara de santa Mas santa é um garai Se na pinga faz cara de santa Mas santa é um garai Oh novia Santinha na frente do pai Oh novia Santinha na frente do pai Oh novia Santinha na frente do pai Tô novinha, santinha na frente do pai Pra falar que ela é santa, somente o pai Você nunca tá com ela, pra ver o que ela faz Mas hoje no inferninho já tá cheio de mais Ô, 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 ô Mas quando tá num baile funk, tem que ver o que ela faz Senta na pica, faz chora de santa, mas santa é um caralho Senta na pica, faz chora de santa, mas santa é um caralho Oh, 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 novinha, santinha na frente do pai 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 Pra falar que ela é santa, somente o pai Porque nunca tá com ela, pra ver o que ela faz Mas hoje no inferninho, já tá cheio de mais